Nas estradas, o caminhoneiro pode até ser vítima de crimes violentos, como roubo de cargas, sequestro e acidentes graves. Mas acidentes você vê toda hora. Acontece totalmente. Um colega meu morreu essa semana, bateu o caminhão. Infelizmente, perdeu a vida. A gente tem muito companheiro meu que começou junto comigo e já não está mais aqui. Muitos passam meses fora de casa, exercem uma carga excessiva de trabalho, com poucas horas de sono. E para aguentar o tranco nas rodovias, acabam usando drogas. O problema hoje que está já lá em cima do caminhoneiro é isso aí. Por quê? Isso aí causa o quê? Causa dependência no caminhoneiro. É uma dependência que o organismo dele acostuma com esse tipo de droga. Muitos caminhoneiros, como eu conheço mesmo, não conseguem dirigir mais hoje sem droga, sem um rebite, sem mais outras coisas, né? Infelizmente. Os caminhoneiros enfrentam uma série de dificuldades no dia a dia da estrada. Fatores que colocam a profissão como a cesta mais perigosa do mundo. Alexandre encara as estradas do país há mais de 21 anos. Mesmo com tanta experiência, quase perdeu a vida trabalhando. Foi lá em Minas, aí deu problema no pino da carreta, aí eu perdi o controle, desci a vala e tomei. Nasceu de novo? Nasci de novo. Fratura exposta, tíbula e fíbula, coluna, tudo rebetado. Ele e mais o colega Fábio saíram de São Paulo rumo a Belém. Uma viagem de quase 20 dias, rodando quase 3 mil quilômetros longe da família. Alexandre não vai participar da festa de aniversário do filho de 3 anos na próxima segunda-feira. Nessas programações de família a gente não tem como programar, né? Porque a gente sabe o dia que sai, mas o dia que a gente volta a gente não tem como. Eles se preparam para continuar a viagem e a gente vai mostrar como é por dentro uma carreta como essa. A gente sobe aqui, ó, 3, 4 degraus. A gente encontra uma máquina linda como essa aqui. Ele vai explicar para a gente como é que funciona isso tudo, né? Porque vocês vão viajar aí, ficar quase 20 dias fora de casa. Tem que ter um pouquinho de conforto, né? Exatamente. Aqui como a gente viu que tem a cama, né? Um caminhão hoje já é um caminhão moderno, né? Um caminhão automático, né? A gente só acelera e freia. Uma lei federal de 2012 estabeleceu algumas regras que, infelizmente, os caminhoneiros ainda não cumprem. Como, por exemplo, a cada 4 horas de viagem, eles são obrigados a descansar pelo menos meia hora. E, durante o dia, eles precisam parar e descansar para seguir viagem pelo menos 11 horas. Agora, são 9 e meia da noite, alguns caminhoneiros já estão dormindo, outros já estão se preparando para poder descansar. E a única coisa que pode fiscalizar esse tempo de espera, digamos assim, seria o tacógrafo. Só que eles conseguem, inclusive, burlar o tacógrafo e não respeitam essa lei, não é isso? É verdade. O tacógrafo, o eletrônico é difícil de burlar ele. Mas o disco é fácil. Por que o disco é fácil? Porque troca o disco, né? E é muito tempo para um caminhoneiro ficar parado 12 horas de descanso, para quem está fora de casa. Eu não concordo com isso. Para quem está fora de casa, fora da sua família, é muito tempo. Então, eu concordo, cada 4 horas. Mas, infelizmente, nós não temos lugar adequado, se acha, para descansar meia hora a cada 4 horas. E aí E aí E aí E aí E aí